Bom, olá professor, boa tarde a todos vocês alunos, boa noite. Então, como prometeu, eu vou fazer o vídeo por a minha nota. Então, esse vídeo vai incluir alguns comandos, que serão o comando groupby, o comando fetch e o comando having. Mas, nesse comando having, eu vou precisar usar outros comandos, tipo sum count, order by, select, group by. Então, vai ser bem completo, eu acho, eu espero que seja o suficiente. Bom, o que acontece? Aqui, eu crio uma tabela, aqui eu estava a criar outras tabelas também, mas aqui eu crio a tabela com que eu vou trabalhar, create table, product ship, que ser o produto para envio, o ID do produto, que ser uma int, primary key, o nome do produto, a descrição, o preço, quantidade e o fornecedor do produto. Aqui eu já coloco 16 itens na tabela. Então, eu vou começar a explicar do básico, aqui eu fiz um select, ele vai rodar e vai puxar todos os dados que eu ter na minha tabela de produtos. A laptop Dell, o Inspiron, a quantidade, o preço, o fornecedor dos produtos. Aqui eu vou ter o Avel, o Telenovo, o TMS, o Acer e assim por diante. Então, vai começar com o primeiro comando, que ser o group by, certo? Vai dar um select, name, name prod, from, oops, from, cheese, from, prod, shape, ok. Ok, group by, name, name prod, ok. E eu dar um selecionado. Ok. Ele vai ordenar os grupos. Se vocês perceber, ele conta até 5 a linha, tá? Porque eu tenho 5 marcas, Dell, Avel, Lenovo, MSI, Acer, então, ser 5 marcas, correto? Ah, eu vou tentar dar aqui um order by. Order by, eu acho que não vai funcionar, em verdade. Name, pronto. Eu espero que funcione, mas eu acho que ele funcione. Porque antes eu tentarei lhe dar um erro, mas eu acho que ser porque eu coloco é por ID. Enfim, ele me dá por ordem alfabético. Acer, Avel, Dell, Lenovo, MSI. Ok, esse ser o primeiro comando. Group by, ele vai fazer um grupo. Eu posso selecionar aqui por preço ou por... Desculpa. Se for aqui por, por exemplo, tipo de envio, se já foi enviado, esperar, pendente. Ele vai me dar esses grupos, tá? Se vocês verem, eu vou fazer aqui um teste. Tá vendo? Ó, eu vou até mostrar a vocês aqui. Ó, Chipped, Pendant, Waiting, Sent. Por quê? Porque ele ordena pelas opções que eu ter aqui. Então, pode ordenar por data também. Tá? É... Date. Ele vai ordenar as datas. Então, assim, depender do tipo que você ordena, que você vai agrupar, ele vai dar pra você. Vai trabalhar aqui com este Product Ship. Ok. Ele envia os dados, correto? Agora, eu vou fazer com o... Fetch. Ok? O que que acontece? É... Desculpa, tá, pessoal? O comando Fetch, eu pode usar ele para... Para retornar um limite de linhas em uma query. Eu pode usar também um... Como é que fala o nome? Um Offset. Porque eu pode pular uma quantidade X de linhas. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui como é que funciona. Tá? É... Vamos lá. Select. Aí eu coloco a... Proj. Qtiproj. From. Projship. Aqui eu tava falando pra ele selecionar. Da tabela X. Order by. Qtiproj. Até que nós sabemos que ele vai ordenar pela quantidade de produtos, correto? No tipo Desk. Aí vai colocar assim. Fetch. Next. Five rows. Only. Que ser o que? Ele vai pegar as próximas linhas. As próximas cinco linhas. Apenas. Aqui. Como eu tenho cinco marcas. Ele vai... Ele vai... Como pode falar? Ele vai pegar as cinco. Mas se eu colocar mais linhas aqui. E falar pra ele pegar oito linhas. Ele vai pegar oito linhas. Eu vou tentar com três. Aqui pra vocês verem. Ó. Ele pega ele novo. Del e Del. Ok? Que ser pela quantidade de produtos. Tá vendo? Aqui. Deixa eu colocar cinco de novo. Vamos lá. Aí ó. Então primeiro. Ele seleciona a tabela. Depois ele ordena pela quantidade de produtos. No tipo de descida. Né? Ele dá um Fetch. Pega apenas as próximas cinco linhas. Eu ter uma opção também de usar aqui com ele. Como é que eu posso falar? Jesus Christ. Como é que ser o nome? Offset. Tá? Por exemplo. Aqui. Eu vou fazer assim. Deixa eu ver aqui. Se é este mesmo. Offset. Two Rows. Fetch. Vamos ver se vai funcionar. Aqui. Ele pula. Duas. Como é que eu posso falar? Duas linhas. Tá? Ele ordena. E pula duas linhas. Ordena e pula duas linhas. Deixa eu ver aqui. Qual que não está aqui. Ó. O Avel. O Avel. Que tem dois. Tá? E. E o Lenovo. Que tem. Ele vem depois. Ele vai pular essas duas colunas aqui. Essas três. Essas três na verdade. Por que que ele pula três se eu pedir dois? Vamos. Deixa eu ver aqui. For Rows. Aí. Tem o Acer. Acer. Lenovo. Ele pula. Uma. Duas. Três. Quatro. Então é isso. É. Uma. Duas. Três. Quatro. E dar o Lenovo. Exato. Aí ele pula. Uma. Dois. Três. Quatro. E dar o MSI. Não. E dar o Acer. Mas ele está a selecionar. Por. Quantidade de produto. Order by. Então deixa eu apagar isso aqui. Que vai funcionar melhor. O que eu queria fazer. Depois eu faço outro vídeo. Sobre o comando. Offset. Aqui. Então aqui ele conta. Ele seleciona. Tá. As próximas cinco linhas. Se eu colocar uma aqui. Ele vai dar uma linha só. Aqui ele vai dar. Ele vai pegar o que tem mais. Que ser vinte e cinco. Tá. E vai colocar. Se eu colocar oito aqui. Sete. Ele vai pegar as sete. Linhas. Ó. Aí vai dar pelo que mais. Ter aqui de quantidade. Tá vendo. É vinte. Vinte. Vinte e cinco. Aí aqui ter um. Ter quatorze. E se eu colocar aqui. De um até dezesseis. Que ser o máximo de produtos. Ele vai dar. Todos os produtos com ordem. MSI cinco. Onde está o MSI com cinco. Aqui. MSI com quantidade cinco. Então. Eu posso fazer as. Aqui. Tá. Pela quantidade. Ele vai dar a quantidade de produtos. De cada. De cada modelo. Cada coisa. Cada modelo. Cada produto. Tá bom. Então. Se ter dúvida. Pessoal. Escreve. Que eu fazer. Outro vídeo. Explicar melhor. Estes. Estes. Estas funções. Tá. Aqui. Agora vai fazer. O comando. Heaven. Que será assim que escreve. Heaven. Tá. Então. Select. Aí. Name. Prod. Ele vai colocar. Count. Count. Que ele vai contar. O. Id do prod. Que ser o id do produto. Aí ele vai sum. Que será soma. O que que ele vai fazer aqui pessoal. Ele vai somar o. Price. Prod. E a. Quantidade. De produtos. Ele vai fazer a soma. E vai dar um total. Ok. É aqui. Eu coloco aqui. From. Será tabela. Né. Pro. Pro. De ship. Aí. Eu coloco ela assim. Group. Ops. Group by. Name. Prod. Aqui. Having. Sum. Traz. Prod. Versus. QTI. Prod. Prod. Aqui. Quatro mil. And. Count. Ele vai contar novamente. Aí de prod. Tá. Entre. Que ser. Between. Between. Um. Eu vai colocar aqui. And. Sixteen. Order. By. Total. Desk. Que seria. O total. Ele vai. Ordenar. Por sentido. Decrescente. Este. A palavra. Que eu. Não lembrar. Name. Prod. E pelo nome. Do produto. Também. Desk. Vai dar um comando. Aqui. Pra ver. Eu. Eu. Ia colocar tudo. Em uma linha. Mas. Fica muito grande. Então. Melhor fazer assim. Ó. Eu executo. Ele vai me dar. O laptop. Deu. Que ter. 328 mil. Em produtos. Quer ver. Vamos lá. Conferir. Calca. Calculeiro. É. Aqui ó. Eu ter. 4.800. O preço. Vezes. A quantidade. Da 96 mil. Se eu não estar enganado. É. 96 mil. Então ó. 4.896 mil. 6.800. Vezes. 20. Da. Eu. Não vai lembrar. Mais da. 200 e algo. Não. 100 e algo. 100 e. É. 136 mil. Então eu tenho. 136 mil. 136. Mais 96. Igual a 232 mil. Aí aqui eu tenho mais. 4.800. 2.20. Então dá mais. 96 mil. Mais. 96. 1. 3.2 mil. Ops. 3.2 mil. Mais. 96. 3.2 mil. 3.2 mil. 3.2 mil. o que fazer esse comando aqui ele seleciona ele fazer a contagem pela id do produto l contra id ele faz a soma de preço do produto mais a quantidade do produto e ele vai dar um total ele vai criar uma variável total temporário na tabela prodigir depois ele ordena ele o grupo ele agrupa por o nome do produto hotel acer ms lenovo e tudo mais é que ele está fazendo a contagem do produto 33 produtos em estoque no 3 do modelo 4 modelos 5 do modelo outro três modelos e aqui aqui se vocês viram desculpa aqui é deixa eu ver aqui evo eu tenho três produtos daí dois produtos daí isso mesmo 12 produtos da evo em quantidades grandes 3.012 3.400 eu tenho 8 aí eu tenho três produtos da del não três produtos três marcas da del diferente tá com a quantidade x tá vendo ele me dá a quantidade de valores da del e por assim depois o que que ele faz ele pega o heaven tendo que ser a soma né a ele pegar a soma e e falar assim é e eu quero a soma do preço eu quero a soma do preço que dá mais que quatro mil é claro que a soma total aqui se eu colocar uma deixa eu ver aqui 100 mil 2 aqui 100 mil se eu fazer isso ele só vai me dar os produtos que estar acima de 100 mil quer ver vamos fazer um teste ó ele já não aparece se eu colocar aqui 200 e ele vai me dar apenas dois duas marcas e aqui o del e o acer e aí tá então se eu colocar depender a quantidade que coloca porque ele vai fazer a soma a multiplicação desculpa do preço de produto vezes a quantidade de produtos ele vai colocar como regra maior de que 200 mil e aí ele pede aqui e contar a id do produto entre 1 e 16 o que que vai fazer ele vai pegar a id do produto que está entre 1 e 16 e vai fazer a contagem e ordenar e ordenar pelo total em forma decrescente e o nome do produto então que eu vou fazer o que é que eu vou fazer o que eu vou fazer o que vai fazer o que vai pegar aqui entre 1 e 8 só para ver o resultado que dá aqui espera deixa eu ver aqui quatro mil quatro vai colocar quatro mil porque aí vai dar vai aparecer todos tá aqui então ó ele vai pegar entre a linha 1 e 8 e vai ordenar essa quantidade tá ó ele conta a id do produto ele nossa desculpa ele contra a id do produto entre a linha 1 e 8 se eu pegar entre a linha 1 e 3 ó ele vai dar isso aqui ele só vai pegar as marcas que que mais ter produtos entre a linha 1 e 3 tá se eu pegar a linha 1 e 2 ele vai pegar provavelmente a Dell e o Lenovo apenas opa opa aqui está provavelmente vai pegar entre a Dell e a Lenovo é só o Evil ter produtos entre 1 e 2 tá ter dois produtos na verdade desculpa aí ele pega do que ter dois produtos e e vai fazer o cálculo de quanto dá então se você ver aqui os produtos da Evo doze de três mil e oito de três mil e quatrocentos tá então vou colocar aqui um e dezesseis para ficar todas as todas as quantidades aí tá bom e este ser o que eu tenho por apresentar por hoje eu acho que não dar 15 minutos mas este ser o que eu apresento por hoje então eu mostro o o grupo buy que ele agrupa o o conteúdo pelo nome do produto ou por data o o preço ou descrição tá ou também por fornecedor que ser o supplier aqui subprod tá ele vai ordenar um por nome do produto tá bom pode ver que ser forma e ordenou pela forma alfabética aí aqui a FET né que ele fazer a seleção das linhas apenas que eu querer aqui por exemplo oito sete só para voltar a mostrar aqui ele vai pegar esse sete e a quantidade desses produtos pode ver aqui que o laptop laptop da Lenovo tem cinco ele ordenou pela pela quantidade de crescente ordena pela quantidade crescente então o laptop Lenovo tem tem cinco depois o MSI tem outro que tem deveria ter seis tem cinco depois o que tem seis depois o Avel onde está o Avel 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 que tem oito depois um Acer que tem oito também então quantidade MSI Lenovo oito depois o MSI que tem nove e depois um Avel que tem doze que está aqui essa será a função do 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 FET ele ordena as linhas que eu pedi para ele apenas se eu colocar aqui doze treze nossa está tudo errado ele vai ordenar as treze linhas e vai me dar a quantidade de produtos de cada computador dessas linhas de cada produto dessas linhas e o Heaven também que precisar de outras funções como o sum o count o between e o end o between é entre entre 1 e 16 por exemplo aqui são os produtos nesse caso então ele me dá isso que tem mais produto que tem menos produto que tem média por exemplo se eu colocar aqui entre 4 e 16 os que tem 2 e 3 não vai aparecer ó só os que ter 4 para cima tá se eu colocar entre 1 e 3 os que tem 4 dessa vez não vai aparecer tá vendo então o o count ele funciona para isso ele conta pela id do produto e aí ele vê quais produtos estou pedindo a quantidade entre 1 e 3 e aí ele der a ordenar pelo nome do produto e a quantidade total que ser o cálculo que está aqui e esse cálculo que está aqui tá bom bom eu agradecerei todos que vão assistir esse vídeo tenham bom tarde vocês easy